E a gente começa o programa falando da Móveis Casa Verde Interiores na Avenida Nossa Senhora de Fátima que traz inspirações e um conceito inovador para a região. E o mês de abril é de preço baixo, com toda a loja com 20% de desconto. Um mês inteiro de muitas promoções e lançamentos. Essa linda mesa de jantar na laca preta traz pés torneados e detalhes de botões dourados. Cadeiras com gomos no linho na cor da madeira ebanizada. Na cabeceira, poltroninhas com estampas diferenciadas. Finaliza o ambiente, tapete 3D com desenhos em alto relevo. Na Móveis Casa Verde Interiores da Avenida Nossa Senhora de Fátima, uma mega promoção no mês de abril. Toda a loja está com 20% de desconto e pagamento em 10 vezes no cartão. Os preços estão para lá de especiais, então vale a pena vir conferir estas novidades. Em destaque, esse home de 3 metros em laca e madeira com LED. Para o descanso, esta linda poltrona de couro e sofá retrátil e reclinável, em várias cores e medidas, com o diferencial da Chess, com abertura de até 2,40 metros. Tapete em couro, muito estilo e várias peças de decoração. Tudo isso e muito mais com preços especiais na Móveis Casa Verde Interiores. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma